Bom dia, sejam bem-vindos à palestra 10 da 14ª semana da Geologia, o tema é Métodos de Exploração, Grandes Descobertas Minerais e Asteques do Século XXI, esse é o tema da semana. Meu nome é Gustavo, sou coordenador do setor Conteúdo e Programação. Eu vou dar alguns avisos para vocês antes de começar. Eu vou falar um pouco dos certificados. Para quem fez já a inscrição no Simpla, basta preencher um formulário que vai ser enviado pelo chat. Esse ano nós estamos com uma lojinha virtual, o link para ela também será enviado pelo chat. Nessa lojinha nós temos diversos produtos, entre eles camisa de campo, chapéu, perneira e caderneta. Deem uma olhada porque os preços são muito bons. Esse ano também estamos com uma atividade social, a gente está arrecadando doações para ajudar na causa contra a Covid. Vamos doar para hospitais e instituições de pesquisa. E para doar, basta apontar o celular para o QR Code que está na live. Vou agradecer também aos patrocinadores que tornaram o evento possível. Temos em cota diamante Anglo Gold Achante, em cota ouro a Micromine, BNA Mine Solution e Amarilo Gold. Em cota prata nós temos a SBG, a Mineralize e a Anglo-América. Agora eu quero agradecer o Marcos, que é o palestrante de agora, e eu vou falar um pouco sobre o currículo dele. Antes disso, o título é Caracterização de rochas geradoras a partir da geoquímica orgânica, petrografia orgânica e perfis de poços. O Marcos, ele é graduado em geologia, 1998, possui mestrado, 1993 e doutorado, 1999, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade do Porto. Ele possui mais de 15 anos de experiência na área de óleo e gás, em exploração e perfuração, pela Brasgel, Halliburton, Baker Hugs, Sonagol e Starfish. Possui ênfase em petrofísica, geoquímica orgânica, estratigrafia, segmentologia e geologia de poços. Em 2015, se tornou professor adjunto da Universidade, da Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pós-graduação, lato senso e interpretação, sismo estratigráfico, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora eu quero passar, eu vou passar a palavra para ele. Antes, agradecer novamente, né, pela disponibilidade. Muito obrigado, Marcos. Com certeza, sua palestra será incrível, e agora podemos começar. Bom, Gustavo, muito obrigado. Eu agradeço aí aos alunos, os organizadores desse evento, pelo convite, eu fico muito honrado, e principalmente, eu venho aqui conversar com vocês sobre uma área, não é, muito pouco conhecida dentro das universidades, até então, nos últimos cinco anos, se nós pegarmos, as universidades brasileiras de geologia, eram raras as universidades em que tinham profissionais ministrando esse assunto, petrofísica. Dentro do espectro da área de petrofísica, nós vamos focar na petrofísica de poço, que é aquela que se baseia em cima das perfilagens de poço, tá, pessoal? Então, eu quero, vai ser um bate-papo, vocês perguntem, e a minha intenção aqui é mostrar para vocês esse universo, e dizer que é um universo que no Brasil tem muito pouco, muitos poucos profissionais, por uma série de razões, eu espero que vocês gostem desse assunto, se interessem, e no final está lá o meu e-mail, quando, se alguém quiser, no futuro, se aventurar nessa área, é uma área muito interessante, e com falta de profissionais profissionais nessa área pessoal, falta, são, são, ainda, ainda, nós temos os cursos de geologia sem essa disciplina como sendo obrigatória durante a graduação. Ah, é um, é um, atualmente, eu acho, eu vejo, na minha, no meu ponto de vista, que é um, 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 um hiato que nós temos dentro dos cursos de geologia. Algumas universidades dão cursos sobre esse assunto, mas não tem, na formação dos seus alunos, uma disciplina voltada para esse. Bom, então, vamos começar aqui, vamos abrir a apresentação aqui para vocês. Opa! Opa! Opa, aqui. É, aumenta, né? Aqui. Aumenta. Parou de compartilhar, Marcos. Sim, sim, vou compartilhar agora, tá. Pronto. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui a ponteira. Ampliação, né? Ampliação da capacidade. Pronto. Então, vamos lá. Então, o tema, né, como foi agora, é a caracterização das rochas geradoras a partir de dados de geoquímica orgânica, petrografia orgânica e perfis elétricas, né? Então, dentro da área do petróleo, dentro de um espectro mais amplo, nós vamos estudar apenas um parâmetro, que é rochas geradoras. Então, vamos lá. Nós vamos falar uma introduçãozinha aqui, muito breve. Nós vamos falar sobre... Eu vou introduzir ela no sistema petrolífero, não é? Brevemente. Depois, nós vamos falar sobre a rocha geradora. E aí, nós abordamos, a partir daí, nós abordamos como é feita essa caracterização dessa rocha a partir desses três parâmetros. Por que estudar as rochas geradoras, né? Bom, é simples, né, pessoal? Para nós termos acumulação, nós temos que ter a rocha geradora, que vai ser aquela que vai gerar. Isso tudo, pessoal, aqui, ó... Isso tudo é bom, né, pessoal? Isso aqui não existe mais. Isso aqui é passado, né? Onde o geólogo ou o naturalista, né? Saia caminhando pelo campo, fazia as suas anotações, fazia as suas medições, dava uma locação, se perfurava um poço... Isso aqui é uma coisa não aceitável, né? Um blowout é uma coisa não aceitável. E depois se colocava a produção, não é? A moda que vocês estão vendo aqui. Isso não existe mais. Reservatórios, rasos, não tem mais isso aqui, pessoal. Então, se precisa investir. Investir para quê? Investir para que se obtenha o maior número de dados indiretos até que se dê a locação. A locação, então, seria aquele momento onde realmente um custo muito alto vai ocorrer. E com todo esse estudo básico que antecede a locação, a perfuração do poço, né, ela visa simplesmente reduzir a taxa de erro. obviamente que o sucesso em uma área exploratória ainda é baixo, pessoal. Então, o estudo vem simplesmente a reduzir essa taxa de insucesso. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre taxas de sucesso e insucesso, em uma área exploratória, a chance de sucesso em uma locação cai na ordem dos 18%, entendeu? 20% em alguns casos, mas dificilmente mais do que isso em uma área exploratória. Então, vocês vejam que a empresa gastar uma fortuna numa área que ela tem 20% só de chance de sucesso, ela tem que tentar, não é, angariar, arrecadar o maior número de dados, informações possíveis, para que ela realmente consiga o sucesso dentro daqueles 20%. Aí surgiu, nos anos 90, não é, esse, os níveis de investigação. Esse a gente vai tirar. Isso é muito bem abordado por Magu e Down, em 1994, não é, onde ele mostra, sintetiza bem o sistema petrolífero. Uma visão de bacias do sistema petrolífero onde, aqui, nesse patamar de estudo, não envolve nada do ponto de vista financeiro. A gente limita a bacia, não é, é feito um estudo da coluna estratigráfica, se analisa essa coluna estratigráfica, tenta identificar, se possível, a presença de rochas geradoras, a presença de, se faz uma sísmica aqui, não é, e, a partir daí, começa a entrar o lado financeiro da avaliação. Uma vez que possíveis alvos sejam identificados, ou possíveis circunstâncias sejam identificadas, então, se tem o play, e dentro do play, nós teremos, então, o alvo principal, ou seja, o corpo que vai ser atingido pela perfuração. Nessas duas etapas, aqui entra o lado econômico, ou seja, aqui mesmo, tendo dados indiretos de sísmicas, ou dados de bacias próximas, ou mesmo dados de poços muito afastados, deste prospecto que foi avaliado e aprovado para a perfuração, nesses, se tenta, se tenta, não, se faz uma estimativa financeira, ou seja, se estima o tamanho, o volume do teu reservatório, se estima a porosidade, se estima o volume de óleo que deve ter lá, e aí se tem um valor, não é, do projeto, da economicidade desse projeto, ou seja, lá naquele meu prospecto, eu devo encontrar um volume X de óleo, e para desenvolver esse projeto, eu vou gastar tanto, vou ter um lucro de tanto, tudo na base da estimativa, mas aqui, nesses dois patamares, já envolve esta avaliação econômica, se essa avaliação econômica for negativa, o poço não é perfurado, tá pessoal? Então, por exemplo, um sistema petrolífero, envolve uma rocha geradora, é importante a gente, por exemplo, a EBA, ela envolve uma geradora, em determinadas situações, que nós vamos falar adiante, ela gera hidrocarbonetos, esses hidrocarbonetos irão migrar e acumular no meu reservatório. Bom, esse conceito desenvolvido por Maguidal 94, ele é muito utilizado, ele é importante na exploração do petróleo, porque no final, a locação, ela é muito baseada na ocorrência de toda uma série de elementos e características necessários, necessários para a existência do sistema petrolífero e que vão te possibilitar aquele sucesso de 20% numa área exploratória, ou seja, uma área com pouco conhecimento. Existe toda uma nomenclatura, tá, pessoal? Existe toda uma nomenclatura em que envolve esse sistema petrolífero que nós vamos ver. Bom, esse sistema petrolífero não é? é analisado dois, a gente pode dividir eles em dois fatores, os elementos geológicos e os processos geológicos. Um desses falhar, pessoal, um desses elementos falhar, ou se os processos, se algum processo falhar, a tua bacia para aquele alvo específico, para aquele play, para aquele prospecto, vai falhar. não vai não vai ter a acumulação. Então, dentro dos elementos geológicos, chegamos no assunto da nossa, do nosso bate-papo aqui, a rocha geradora. Então, vejam que os elementos geológicos, a rocha geradora, a rocha carreadora, a presença de suas características, tem que haver a rocha e a relação temporal. Qualquer um desses faltando, falhando na sequência temporal, acabou, aquele meu alvo falha. Nós temos vários exemplos desses, por exemplo, na bacia de Solimões, na bacia do, também, do Marajó, onde a gente tem todos os elementos, porém, quem falha é esse aqui. A consequência é que não se achou óleo em porções onde depois se identificou que a relação temporal entre eles não foi a correta. Tá, pessoal? Então, hoje, nessa nossa conversa, nós vamos focar apenas nesse fator aqui, que é a rocha geradora. Então, a rocha geradora, então, uma definição bem simples, né? Eu gosto muito dela, é aquela rocha orgânica, né? Mas não basta só ter matéria orgânica, ela tem que ter matéria orgânica em quantidade, orgânica em qualidade. Qualidade aqui é o tipo de organismo que está presente, não é o tipo de organismo que está presente, não, o resto do organismo que está presente na tua rocha. E não basta só essas duas coisas, não. Para que ela gere, ela tem que ter sofrido uma evolução térmica, ou seja, ela tem que ter sido submetido a uma condição térmica adequada. Vejam bem que, além da evolução térmica, ela tem que ser, a palavra, tem que estar aqui, a palavra adequada, ou seja, não pode ser muito rápido, não pode ser muito devagar, não pode permanecer numa temperatura muito tempo e depois pular para outra, entendeu? Isso vai ter uma consequência na minha geração. E também, ela vai ter que ser, esse fluido vai ter que ser expulso dessa rocha, numa quantidade, não é, que seja significativa para que ocorra acumulação. isso de um ponto de vista tradicional, tá? Nos últimos, nas últimas décadas, a exploração dos não convencionais, ela elimina esse, esse item aqui, a expulsão. Por quê? Porque a própria rocha geradora é a minha rocha reservatória. então, para esses casos, essa nossa definição pararia aqui, não teria a expulsão. Então, para os não convencionais, a maneira como está aqui, ela seria daquela maneira convencional, ou seja, eu tenho uma rocha que é submetida a determinada ... temperaturas de soterramento, ela gera... Eu estou escutando... Legenda Adriana Zanotto Desculpe, eu estou te escutando. Então, essa definição aqui que nós estamos vendo, que envolve qualidade, evolução térmica e expulsão da rocha, do fluido gerado, essa é uma definição para sistemas petrolíferos convencionais, para rocha geradora, para situações convencionais. Para situações não convencionais, por exemplo, a rocha geradora, ela é, além da rocha geradora, ela também é o reservatório. De modo que, então, dentro dessa definição, esse termo aqui seria cortado, não seria utilizado. Mas, numa situação convencional, você precisaria ter a rocha geradora e depois ela ser a expulsão desse fluido da rocha. Bom, como é que eu caracterizo, então, essa rocha geradora? Eu caracterizo ela através de dados geoquímicos, de análises de geoquímica orgânica, e eu também caracterizo a rocha geradora a partir de perfis elétricos, obtidos na perfilagem do poço. Não é muito comum isso aqui, pessoal, mas eu vou mostrar, a gente está fazendo uns trabalhos aqui na UERJ, em que a gente, há décadas, se conhece algumas técnicas, mas ela não é muito bem utilizada pela indústria. A indústria usa muito essas caracterizações através da geoquímica, que são esses quatro elementos aqui, que é a determinação do carbono orgânico. A depender dos resultados do carbono orgânico, a gente faz a pirólise nas amostras que mostraram um conteúdo de COTE bons. Feito a pirólise, a gente faz a cromatrografia líquida e gasosa e, paralelamente, se faz a petrografia orgânica. Esses três parâmetros aqui, esses três primeiros parâmetros, eles estão sempre amarrados ao carbono. É a primeira análise que se faz. Se faz carbono. Existe algum intervalo favorável? Se faz carbono orgânico para tudo. Existe algum fator favorável? Pega-se essas amostras e somente essas se faz pirólise. Dentro da pirólise, aquelas amostras que se foram satisfatórias, a gente faz a cromatografia. Para efeito de pesquisa, a gente, quando faz o material para pirólise, faz também a cromatografia. E depois, paralelamente, enquanto parte das amostras estão sendo feitas nesse sentido aqui, paralelamente também se faz a análise petrográfica. Além disso, para fazer essas análises geoquímicas, eu necessariamente preciso da rocha. Eu preciso ter a amostra, a rocha física, para poder fazer as análises. Se eu não tenho a amostra, eu posso fazer uma interpretação através de perfis elétricos. Embora eu precise de alguns dados de rocha que vão me auxiliar a calibrar esses meus perfis aqui, que eu vou gerar. É fundamental, pessoal, que vocês tenham em mente que no estudo da geologia a gente não pode se afastar da rocha. Não pode. O estudo da rocha é fundamental. Não adianta a gente ter uma técnica e achar que essa técnica vai ser aquela técnica que vai resolver os problemas da geologia naquele aspecto que você está estudando. Não. Não se afaste da rocha. Porque a rocha, você vai ver ela, você vai poder ler o que está escrito nela com o seu conhecimento e utilizar essas informações que ela está te mostrando, utilizar essas informações, e cruzar elas com aquilo que é obtido de uma maneira indireta. Então, a análise do carbono orgânico total, nada mais que a determinação, que existe naquela tua rocha, em relação ao peso dela e a quantidade, e indiretamente, como subproduto, a gente obtém a quantidade de cinzas, que nada mais é do que a parte mineral. Então, a gente bota as amostras, coloca as amostras, pesa elas nessas barquinhas, acidifica, para retirar carbonatos, daí a gente já tem a quantidade, pode até definir, nesse momento, se a rocha que eu estou analisando é um carbonato, carbonato, ou se é, suponhamos que você não saiba que rocha é, você não teve acesso, a pessoa só te deu a amostra e você vai lá fazer. Quando você acidifica ela, remove os carbonatos, você tem em peso, aí você já vai saber, predomina aqui carbonatos, ou não, não predomina carbonatos. Quando você queima ela, se sobrar mais de 50% em peso, é porque tinha mais matéria mineral do que carbono. Então, você pode saber se aquilo ali é uma amarga, por exemplo, fazendo a relação das cinzas com o que foi dissolvido no ácido clorídrico, que eliminou os carbonatos, se é uma amarga, entendeu? Ou se não, não, é um folhelho ou um argilito. Com isso, eu vou ter, aí a gente coloca nessa máquina aqui, que é o Leco, e ele faz um braço mecânico, pega cada uma dessas barquinhas e introduz aqui dentro e queima ele, calcina ele, sem presença de oxigênio, calcina, e aí nós temos o valor de carbono orgânico total. Para vocês terem uma ideia, uma rocha geradora se ela tiver mais de 1% na indústria, se ela tiver mais de 1% de COTE, essa amostra passa para o estágio seguinte. Se tiver menos de 1%, se tiver 0,9%, ela vai também, mas se tiver 0,7%, 0,6%, ela deixa para o processo. Caso todas as suas amostras se mostrarem em torno de 0,5%, algumas em torno de 0,6%, 0,7%, e as outras todas abaixo de 0,5%, a gente, por descargo de consciência, a gente pega essas amostras de 0,7%, 0,6%, e leva para a pirólise. amaz, amazão, sim, desculpa, só. Tá, desculpa lá. Então, Bom, se as amostras tiverem 0,5, algumas 0,6, então, para descargo, a gente acaba utilizando ela para fazer piróides, leva ela. Mas no convencional, quando a gente recebe aquela batelada de amostras para a indústria que a gente faz análises, esse 1% é o Catofe que a gente utiliza. Para a pesquisa, as amostras com 0,7, a gente leva elas para a pirólise. A pirólise, o que ela é feita? Nós temos uma rocha, uma amostra de rocha. Vejam que apenas uma porção dessa amostra é o querogênio. É o querogênio, pessoal. Nada mais é que a transformação da matéria orgânica que se depositou e preservou, ela sofre de uma transformação termoquímica e se transforma num outro material insolúvel a alguns ácidos orgânicos. O interessante é que o volume desse querogênio, quando ele passa para o estágio de querogênio, o volume que ele ocupa na rocha é maior do que o volume de matéria orgânica que deu origem a ele. Então, vocês imaginem uma rocha que teve o aporte de restos orgânicos, algas, bactérias, pólen, cutículas. Esses organismos caíram, depositaram e foram sofrendo transformações termoquímicas. Quando ele deixa, quando ele se torna insolúvel aos ácidos orgânicos, ele sofre uma transformação, um rearranjo químico. O volume que esse novo produto gera é maior do que o volume do material que deu origem a ele. Então, o que acontece internamente na rocha? Um aumento de pressão. Então, aquelas primeiras fraturas que ocorrem na rocha geradora, parte é fruto da geração do querogênio, da transformação da matéria orgânica para querogênio. E nesse processo todo de evolução, a gente ainda pode ter algum material, algum hidrocarboneto que tenha sido gerado. que a gente chama de betúmen. Esse termo é um termo com várias definições, a depender da área de estudo. Betúmen para um químico tem uma definição. Betúmen para um petrógrafo orgânico, ele tem uma outra definição. Então, a gente corre um pouco o risco com esse termo, mas se usa no dia a dia. Mas é bom saber que o termo betúmen não há um consenso sobre a definição. Dependendo da área de estudo, ele define betúmen como uma característica, o químico com outra característica. Então, o que é feito? Simplesmente ele é aquecido, controlado, com madeira controlada. E eu obtenho, na pirólise, de uma maneira bastante simples, três picos. O S1, o S2 e o S3. O S1 é esse betúmen aqui. É algum material, algum hidrocarboneto que foi gerado e que está lá na rocha. Está lá no poro da tua rocha. O pico S2, ele representa todo o resto. É o querogênio que ainda não foi aquecido a ponto de gerar hidrocarbonetos. Então, aqui é que está o meu potencial. Se eu encontro uma rocha geradora com um pico de S2 alto, eu sei que, nesse local onde eu a mostrei, a minha rocha tem um potencial para gerar hidrocarboneto, porém, ela não atingiu a janela de geração. Caso contrário, esse pico deveria ser menor. Mas, obviamente, enquanto ela está gerando, mesmo dentro da janela, esse pico vai ser alto. E o pico S3, ele corresponde ao CO2. Da queima, essa análise é feita sempre em condição inerte. O material é arrastado por um gás inerte, e aí nós temos a quantidade de oxigênio, a partir do CO2, nós temos a quantidade de oxigênio do meio. Então, da mesma forma, é colocado um disco com as outras amostras, e essa amostra, uma a uma, é aquecida, previamente programada, para que obtenha esses valores aqui. a partir daqui, a gente obtém os índices, o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio. Esses índices são muito importantes para isso aqui, pessoal. a partir dos índices de hidrogênio e do índice de oxigênio, eu consigo quimicamente identificar o tipo de matéria orgânica que eu estou trabalhando. Esse gráfico é um gráfico tipo Van Kreevlen. Por que é tipo Van Kreevlen? Porque Van Kreevlen foi um pesquisador que, na época, não existia o pirolisador. O pirolisador foi desenvolvido pelo Espitalier e ele utilizava, o Van Kreevlen, utilizava a razão hidrogênio-carbono e oxigênio-carbono. Aqui a gente não usa a razão. A gente usa, vejam, os miligramas de CO2 é o pico, a área, o pico de CO2 contra o COT. Com isso eu tenho o índice. Ele indica quase a mesma coisa que a razão e oxigênio-carbono que o Van Kreevlen lá analisava nas suas épocas. Então, há possibilidade de quatro tipos de matéria orgânica. Para a indústria do petróleo, essas duas aqui são as mais... que vão gerar hidrocarboneto líquido. Pois não? Esse gráfico é importante por quê? porque a matéria orgânica, o querogênio tipo 1 e 2, eles são os melhores para a geração de hidrocarbonetos líquido. Caso essa rocha chegue na janela de geração, ou seja, atinja uma temperatura que comece a fazer com que o querogênio se transforme em hidrocarbonetos. dentre essas duas, a tipo 2 ela é muito boa. Ela tem uma característica, não vou entrar aqui no caso, mas ela normalmente está associada a sistemas lagunares e a 1 é marinho. Então, o volume de material gerado nessa situação 2 é melhor do que na situação 1. A tipo 3 ela é uma matéria orgânica continental, tá pessoal? É uma matéria orgânica oriundo de vegetais e que ela não é favorável para a geração de hidrocarbonetos líquido. Porém, sob temperatura adequada dentro do espectro de evolução de soterramento e aumento de temperatura com a profundidade numa situação tradicional, a matéria orgânica tipo 3 ela pode gerar gás. Não é? Então, carvões, matéria orgânica tipo 3 ela é característica de carvões. Os carvões eles estão nesse tipo de querogênio. E os carvões de modo geral salvo alguns tipos de exceção que fogem à regra os carvões não geram hidrocarbonetos líquidos, mas eles geram gás. No Mar do Norte, na Nova Zelândia, nós temos reservatórios de gás, todos eles cujos todos eles têm como fonte como rocha geradora carvões carvões que foram submetidos a temperaturas mais elevadas atingindo a janela de gás e esses carvões daí passaram a gerar gás e esses gases foram acumulados em reservatórios mais acima. E nós temos também a matéria orgânica tipo 4 essa matéria orgânica tipo 4 é a pior situação possível para a área do petróleo. Por quê? Porque ela é uma matéria orgânica muito oxidada, já destruída e não tem quase condição nenhuma de gerar nada. Então, a pirólise me permite caracterizar o tipo de matéria orgânica. Então, eu estou fazendo as minhas análises, eu faço o COT, verifico aqueles que têm percentuais acima de 1%, tendo 1% de COT, eu já levo essas amostras para a pirólise e aí identifico que tipo de matéria orgânica é essa minha rocha. E com isso, eu defino, eu posso saber, olha, se for uma matéria orgânica tipo 13, olha, só se atingir a janela de geração. Se aquela amostra, se for um folhelho, fui eu que coletei a amostra, eu conheço a rocha, é um folhelho ou é um argilito e ele tem lá 30%, 40% de matéria orgânica. E essa matéria orgânica é toda ela do tipo 3, essa rocha não vai gerar nada, pessoal. Infelizmente, ela não vai gerar nada. Por quê? Porque 30% numa rocha, num argilito ou num folhelho é pouco material orgânico para gerar grandes acumulações. Agora, se for um carvão, um carvão é uma rocha que tem mais de 50% em peso de matéria orgânica, oriundo de matéria orgânica. Aí sim, aí eu tenho um volume muito grande de matéria orgânica e que pode gerar gás. Já, se eu tiver uma rocha tipo 1 ou 2, não é? Uma rocha cujo conteúdo orgânico é do tipo 1 ou 2 e tiver 2% de material, de cote, essa rocha pode sim ser uma rocha geradora de hidrocarboneto líquido ou gasoso caso atingem as janelas se não, vai ser daí uma rocha geradora, entendeu? Por quê? Porque os constituintes de algas, bactérias, pólen, cutícula, eles são muito mais ricos em hidrogênio do que a matéria orgânica oriundo, oriunda, perdão, de vegetais superiores. Então assim, a matéria orgânica tipo 3, ela pode gerar gás. A matéria orgânica tipo 1 ou 2 gera tanto gás, tanto líquido quanto gás, dependendo, obviamente, se ela entrar na janela de geração. Tá, pessoal? Uma vez que eu conheça, identifique que há um potencial, vamos ver, seja a matéria orgânica do tipo 1 ou 2, eu preciso saber o seguinte, eu pego esse material, eu vou na minha amostra, extraio a minha, a parte líquida, a extração, e faço uma cromatografia. A cromatografia, ela é importante, porque eu vou ter a assinatura química desse material, desse hidrocarboneto presente na minha rocha geradora. Eu já sei, pelo COT, depois pela pirólise, que aquela minha rocha é uma rocha geradora. Ela é do tipo 1 ou do tipo 2, está com uma excelente condição para gerar um bom pico de S2, não é? Perfeito. Então, o que eu faço? Eu caracterizo, eu vejo a assinatura dela química através da cromatografia. Vejam, aqui nós temos duas profundidades diferentes, não é? E onde a gente faz a análise. Nessa análise aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma série de elementos que a gente identifica e que são usados... Ah, perdão, eu esqueci de falar uma coisa importante. A pirólise, esse pico de S2, ele representa a temperatura máxima a que a rocha foi submetida. Então, a janela de geração, ela tem um intervalo de temperatura, certo? E esse intervalo de temperatura, eu consigo determinar se a minha amostra, onde é que ela está dentro dessa escala de temperatura. Essa temperatura eu obtenho exatamente nesse ponto aqui do pico de S2. Isso é importante por quê? Porque eu vou ter, a partir da pirólise, eu vou ter uma ideia se a minha amostra, se a minha camada, naquela posição onde eu a mostrei, se aquela minha camada, ela está dentro do estágio imaturo ou maturo ou senil da evolução térmica. Com isso, eu vou saber se ela está dentro da janela de geração. Eu sei que, olha, essa rocha está gerando, porque ela está dentro da janela de geração. Ou não, olha, ela está na fase de gás já de geração. Ou, não, ela ainda não gerou, ela está na fase imatura. Se eu quiser que ela gere alguma coisa, eu tenho que encontrar essa rocha em porções mais profundas da bacia, porque lá eu sei que a temperatura vai ser maior. Então, lá naquela porção profunda da bacia, esse intervalo vai atingir a janela de geração e vai ter gerado hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto gerado, eu posso fazer análise, não é? Ou extrair ele da minha rocha geradora. Eu pego a rocha geradora, molho ela e extraio o querogênio dela. E do querogênio dela eu faço essas análises aqui. Com isso, eu vou ter uma série de elementos. Nesse caso aqui, o que nós estávamos querendo saber? Nós estávamos querendo saber, eu posso caracterizar a condição ambiental de deposição daquela rocha. Por exemplo, aqui, a gente identificou o gamacerano. Desculpa aí, só um momento aí. Desculpa lá, desculpa lá. Então, nessa amostra aqui, a gente pegou e fez o quê? Nós tínhamos uma amostra de óleo e nós queríamos saber de onde é que veio aquela amostra de óleo. Uma das técnicas que a gente tem é o seguinte, é identificar os compostos e ver a assinatura. Esse cara aqui se chama gamacerano, esse pico aqui. Isso aqui é uma amostra, uma cromatografia de íon total, onde eu tenho todo o espectro da minha amostra, todos os elementos. já nesse aspecto geral das minhas amostras, eu já identifico o gamacerano. A posição do gamacerano, eu identifico o pico dele, grande. Isso significa que esse meu óleo, ele veio de uma rocha geradora em condições hipersalinas. Então, vejam o seguinte, vocês acham uma rocha, vocês acham um óleo, não é? Foi feita uma perfuração lá, descobriram o óleo e vocês querem saber o seguinte, vem cá, esse óleo veio da onde? Para que eu quero saber de onde é que veio esse óleo? Eu quero saber para conhecer o meu sistema petrolífero, para identificar o meu sistema petrolífero. A outra possibilidade é, eu identifico a minha rocha geradora através do corte pirolis, como nós fizemos anteriormente, e eu pego essa rocha geradora e extraio a fração o querogênio e faço a cromatografia dela. Vamos supor que lá na rocha eu identifico, por exemplo, o gamacerano. Então, eu sei que a minha rocha geradora, ela foi depositada numa situação de hipersalina, hipersalinidade da água. Ou seja, toda vez que eu encontrar naquela bacia um óleo com característica, com a presença do meu gamacerano, eu sei que esse óleo veio daquela rocha geradora, que ela é a única rocha naquela bacia que foi depositada em condições hipersalinas. Ou seja, eu tenho a geradora, a característica, a assinatura da geradora e sei no óleo a característica e a assinatura dele. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas encontrar como o óleo saiu da minha rocha geradora e foi parar no meu reservatório. Então, eu tenho as duas extremidades do meu sistema petrolíquico. Aí, eu vou para a sísmica e vejo se eu encontro falhas que possam ter conduzido esse óleo da posição onde está a geradora até ou falhas ou outros arenitos que possam levar, acender esse óleo até o meu reservatório. Então, vejam que nesses dois casos, nessas duas profundidades, nós temos a presença do gamacerano. Então, eu estou partindo do meu reservatório, esses dois reservatórios, na verdade, o mesmo, são duas posições diferentes do reservatório, eu sei que meu óleo veio de uma rocha hipersalina. Agora, o que eu faço? Para mim, ter certeza absoluta da interpretação, porque vocês podem olhar e dizer assim, não, mas peraí, esse pico aqui está muito apertado, não. Então, o que eu faço? Eu faço um zoom, então, eu vou analisar o íon MZ191, onde vejam aqui, onde eu abro, aqui é o tempo de retenção, isso aqui é dado pelo tempo de retenção, eu abro esse espectro, aqui, eu abro esse espectro aqui, concentro só nessas identificações do meu gamacerano, e olha aqui o que eu vejo, aqui ele aparece bem nítido, está aqui ele, o máximo dele está aqui, vem até aqui o finalzinho dessa seta. então, aqui eu tenho a certeza que realmente isso aqui que eu tinha identificado era o meu gamacerano, a identificação não é feita pela máquina, pessoal, a identificação é feita pelo intérprete, tá? Com isso, eu tenho uma relação direta entre a minha rocha geradora, a assinatura da minha, química da minha rocha geradora, e a assinatura do meu hidrocarboneto que eu encontrei lá num reservatório. E assim, eu faço a nomenclatura de uma, de um sistema petrolífero. A nomenclatura do sistema petrolífero, ele é constituído de duas palavras e uma, e um sinal de pontuação. Por exemplo, né? Nesse caso aqui, pessoal, é na bacia do Paraná. Esse sistema petrolífero é o sistema Irati, porque na bacia do Paraná, a única geradora que nós conhecemos até agora é, numa condição de hipersalinidade, é o Irati. O Ponta Grossa, ele é gerador em alguns intervalos, mas não é hipersalino. Então, com isso, eu já elimino uma das geradoras, por exemplo, da bacia do Paraná para esse acúmulo identificado aqui. E o interessante aqui é o seguinte, eu estou, essas amostras de hidrocarboneto foram retiradas do Rio Bonito, ou seja, na bacia do Paraná, o Rio Bonito, ele está abaixo do Irati. Então, estratigraficamente, eu tenho o Rio Bonito embaixo e em cima eu tenho o Irati. E a análise está me mostrando que o óleo saiu do Irati e foi para o Rio Bonito. Mas o óleo não desce, né, pessoal? O óleo não desce nunca, ele sempre sobe. Às vezes, em algumas situações muito particulares, ele até pode descer um pouquinho se a geração está ocorrendo muito próximo a uma rocha porosa e permeável localizada logo abaixo. Mas é coisa muito pouca. O que acontece normalmente é o óleo sobe. Então, se ele subisse, como é que ele ia pegar o Rio Bonito, né? Então, a explicação que a gente deu na época é que, na época não, depois tem outros trabalhos que também mostram isso, é que por falhamentos o rio o Irati desceu, um bloco desceu e o outro bloco subiu relativamente. De modo que colocou em contato o Irati com o Rio Bonito. Então, não foi o óleo sempre subiu, foi que nós trouxemos o reservatório para uma posição mais alta e baixamos o meu gerador, colocando os dois em contato, ou quando não aconteceu esse contato lateral, que o Irati ficou muito abaixo do Rio Bonito em blocos diferentes, não é? A presença de falhas mostra esse conduto, ou seja, o óleo migrou, saiu do Irati, foi até a falha, na falha acendeu e encontrou o Rio Bonito em cima. Nessa situação, o sistema petrolífero é definido como Irati, Risco, um tracinho, Rio Bonito e um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação significa que é um sistema petrolífero comprovado, ou seja, se encontrou a rocha geradora, se encontrou o óleo e viu que os dois, o óleo que está no reservatório veio da tua rocha, daquela rocha geradora. Então, o sistema petrolífero é sempre definido como o primeiro nome, a rocha geradora, e o segundo nome, a rocha reservatório. E o grau de certeza desse sistema petrolífero, ele é definido através de uma pontuação, que pode ser um ponto de exclamação, quando é conhecido, ele pode ser especulativo, ou ele pode ser hipotético, que aí, no caso, recebe o nome como ponto. Quem é que definiu esse tipo de nomenclatura foi Magoo e Down em 1994. Então, através da cromatografia, a gente consegue fazer essa relação entre a característica do óleo, do querogênio que está na rocha geradora, e a característica do óleo, com a característica do óleo que foi encontrado no teu reservatório. Com isso, a gente casa o sistema petrolífero, porque só encontrar o óleo num determinado reservatório, a gente não sabe, não tem certeza de onde ele pode ter vindo. Na Bacia do Paraná, a gente sabe, ou veio do Ponta Grossa, ou veio do Irati, mas é importante a gente saber qual dos dois é a fonte, a origem. Por quê? Porque a gente identifica os caminhos por onde o óleo pode ter passado. com isso, ele vai, com isso, o intérprete vai poder procurar outros alvos, outros prospectos, com base nesse conhecimento de geradora, o caminho que o óleo trilhou e o reservatório e a acumulação. Para vocês terem ideia, esses tempos atrás nós analisamos umas amostras de óleo na base do Serra Geral. Tá, pessoal? Esses óleos estavam dentro de geodos, pessoal. Muito interessante. A gente fez a análise, isso está para ser publicado, a gente fez a análise e o óleo veio do Irati. Então, o óleo saiu lá de baixo, passou por toda, quase a coluna e chegou até a base do primeiro derrame vulcânico da formação Serra Geral. Uma outra técnica para o estudo de matéria orgânica é a técnica da petrografia. Ou seja, paralelamente às análises de geoquímica que vai se fazendo, se pega uma amostra da rocha e vai se olhar ela ao microscópio. A análise pode ser feita tanto em luz transmitida quanto em luz refletida. Ambas levam na mesma direção, identificar o tipo de partícula orgânica que a rocha tem. Essa identificação, através da geoquímica orgânica, da pirólise, a gente colocou lá como sendo querogênio tipo 1, 2, 3 e 4. Na petrográfica, é uma análise química, pessoal, química e física. Na petrografia, nós vamos olhar a partícula, vamos ver a partícula e dizer, não, isso aqui é uma alga, isso aqui é um esporo, isso aqui é um fragmento de um vegetal superior, não é? Então, vejam que a petrografia, ela tem essa propriedade que ela me permite também saber de que material. o petrógrafo, ele vê a partícula, identifica ela e sabe qual é a origem. E aí, com isso, também caracteriza como sendo do tipo 1, 2, 3 ou 4. Tá? E por que usar duas técnicas, luz transmitida e luz refletida? Isso tem um caráter histórico. A petrografia orgânica começou com a análise de luz refletida no carvão, no estudo dos carvões. E quando a petrografia começou a ser usada na indústria do petróleo, a indústria começou a usar luz transmitida, utilizando toda a base de conhecimento que a luz refletida já tinha há muitas décadas, não é? O que muda daí vai ser a terminologia, porque isso aqui é um tipo de análise e a transmitida é outra. O microscópio é esse aqui, é o mesmo microscópio utilizado os dois tipos de análise de petrografia. A diferença é que na luz refletida, a luz vem de cima, colide contra um bloco que a gente coloca aqui, que é a amostra, e nós observamos o valor, essa claridade, e identificamos as partículas a partir daí. Na luz transmitida, a luz vem de baixo e passa por uma, numa película, muito, uma lâmina, como se fosse uma lâmina delgada, onde a gente, onde nessa lâmina tem a partícula só orgânica, concentrada, ou seja, eu destruo, na luz transmitida, eu destruo a parte mineral e concentro a parte orgânica. Na luz refletida, também é feita a mesma coisa, tá, pessoal? Então, a partir da petrografia, eu identifico também a quantidade e a qualidade da matéria orgânica, ou seja, eu vou ver, olhar, isso aqui são amostras de luz. Hoje em dia, na minha época, a gente só olhava aqui, hoje em dia, a gente acopla uma tela ao lado, uma... A gente vê aqui e é bem mais... É mais bonito também, eu te diria. Mas ainda, ainda, ao meu ver, obviamente ainda, olhar aqui, ele te permite uma clareza um pouquinho melhor do que olhar aqui. Mas esse processo te permite fazer identificação a partir de cores, não é? Ou seja, nós poderíamos tentar fazer, desenvolver, tem já, identificação através de inteligência artificial, identificação de pelo menos os três grandes grupos que compõem o estudo da matéria orgânica em luz refletida, em luz transmitida, que são essas imagens aqui. Vejam que aqui a gente consegue olhar as algas aqui, não é? Pólens, perdão, esporos aqui, isso aqui são esporos, isso aqui são tasmanáceas, isso aqui são, essa aqui marca litarca, são algas, não é? E aqui são pólens, ó. Aqui a matéria orgânica amorfa, o estudo da matéria orgânica, ela é sempre feita, tanto em luz refletida quanto transmitida, utilizando luz branca e depois luz ultravioleta. ou seja, os constituintes petrográficos favoráveis à geração de hidrocarbonetos, eles são sempre bastante fluorescentes, tá? Então, a partir desse estudo, da contagem, da avaliação desse material, petrograficamente, a gente define, olha, eu tenho uma concentração de algas, sei eu, 30% de algas, tenho muita matéria orgânica amorfa, ou tenho tantos por cento de matéria orgânica amorfa, tenho pólen, e aí a gente vai definindo quem é a maior concentração, e aí define se é matéria orgânica tipo um, dois ou três. Tá, pessoal? Bom, agora vamos entrar na parte de perfis. A gente utiliza para avaliação de matéria orgânica três, esses três, teria também, em alguns casos, a gente pode usar também o acústico, a ferramenta acústica que também pode ser usada, tá? Mas nós vamos abordar aqui três delas, a gama, densidade, resistividade, sempre casadas. Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, nós temos aqui o meu raio gama, numa escala de 0 a 300, ele tem esse comportamento, mas notem que a partir daqui eu tenho valores de raio gama muito alto. bom, comum, é característico, e ainda muito mais alto, característico, pessoal, e rochas geradoras, os folheiros, os argilitos, por serem enriquecidos em matéria orgânica, durante a deposição, durante a deposição dessa matéria orgânica, no processo de arraste pela coluna de água até chegar ao fundo, o urânio, ele acaba sendo absorvido mais. Então, ele permite uma maior concentração de urânio, justamente, nas partes onde eu tenho maior matéria orgânica. Não significa que todo o valor de gama rei alto, ele signifique a presença maior de matéria orgânica, que é uma coisa, que iria absorver mais urânio. Não necessariamente, mas é um primeiro indício. Um outro indício é o seguinte, se eu tenho um volume de rocha X, um metro cúbico, só com matéria mineral, se eu pegar uma fração dessa matéria mineral e colocar matéria orgânica, mantendo o mesmo volume, o que acontece com a densidade dessa minha rocha? Ela diminui. Se eu tenho um folheiro ou se eu tenho um argilito sem matéria mineral, ele vai ter uma densidade. Se eu tenho essa mesma rocha, porém, rica em matéria orgânica, a densidade vai ser menor. Então, se eu tenho uma, um gama rei alto associado a um momento de queda da minha densidade, sem ter mudança litológica, é um forte indício de que essa zona é uma zona que eu tenho matéria orgânica. Então, é feito as amostras, vejam aqui, esses pontos são análise de laboratório, COTE medido em laboratório, COTE medido. E aí, o que se faz? Nós vamos ver daqui um pouquinho, se tenta reconstituir uma curva baseada na densidade e que essa curva representaria o meu COTE. Com isso, qual é a vantagem desse processo? Vejam que eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui, tenho outro aqui, mas o que acontece entre esse ponto e esse ponto? O que acontece entre esse ponto e esse ponto? Eu não sei, porque eu não tenho essa amostra, mas eu posso, eu reconstituindo, utilizando outros perfis, eu posso traçar um perfil em profundidade e contínuo dessa característica aqui. E eu vou usar essa característica medida, o COTE medido, para calibrar essa curva que eu vou gerar, fazendo com que ela tenha um valor técnico, seja adequado para mim utilizar esses valores na prospecção. Então, esse aqui, vejam aqui, eu tenho a densidade, o que é pontilhado é sempre a amostra que foi feita a análise de COTE. Então, vejam que eu reconstituí, aqui estão os pontos medidos em laboratório, e eu reconstituí uma curva a partir da densidade, uma curva de um orgânico total, a partir da densidade. Vejam que o COTE se comporta muito bem em relação às análises em laboratório. Utilizei a ferramenta de densidade, aí utilizei também a ferramenta a partir do gama. Vejam que ela é um pouco menor, a resposta é um pouco menor de COTE a partir do gama, mas vejam que ela ainda é aceitável. Qual das duas eu vou usar? nenhuma das duas. Eu vou usar o quê? A média. Eu pego esses valores calculados a partir de densidade, vou pegar esses valores calculados a partir do gama-rei e vou construir uma terceira curva que é a média entre essas duas curvas teóricas, não é? Balizadas por quem? Balizadas e calibradas pelas análises de laboratório, ou seja, eu preciso das análises de laboratório, mas vejam que ao invés de fazer análise em todo o espectro, eu faço só em algumas profundidades, calibro a minha curva, obtenho uma curva geral e com isso eu popo, não é? Análise, eu ganho, eu salvo dinheiro, a gente dizia na indústria, eu vou deixar de gastar utilizando essa curva, a curva resultante, ela serve para toda a bacia? Não, claro que não, ela vai servir, funcionar muito bem no bloco que tu está explorando, se tu for pegar outro bloco, tu vai ter que repetir de novo todo esse tipo de investigação, e é uma outra técnica onde eu utilizo quem? Eu utilizo o gama e utilizo a resistividade e o acústico, a partir dessas três ferramentas, vejam, eu ploto a resistividade profunda, ploto a curva acústica, aí pessoal, eu sobreponho quem? Onde é que eu não tenho matéria orgânica? Nos arenitos, onde tem areia, eu não tenho matéria orgânica, então eu venho aqui na curva do gama, pego os intervalos onde eu tenho arenito e pego a curva acústica e arrasto ela até bater com a curva de resistividade, esse ponto aqui, é o meu ponto zero por cento de cote, por quê? Porque eu não tenho matéria orgânica, é um arenito, casou aqui, e aí o que que eu tenho? Eu tenho uma área de separação, uma zona de separação entre essas duas curvas aqui, quanto maior for essa área de separação, maior é a quantidade de matéria orgânica, por quê? Porque o acústico, a onda acústica, ela se propaga fisicamente, ou seja, é o contato entre os grãos, a presença de matéria orgânica na rocha, ela suaviza o tempo de propagação dessa onda acústica, então eu tenho um delta T maior. Com isso, aí entra uma base de cálculo que eu coloquei aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas só para vocês verem, essa área aqui é o meu delta log da resistividade, eu calculo esse delta log a partir dessa equação, utilizando o tempo de trânsito e utilizando a resistividade que está aqui no perfil, introduzo um fator de escala aqui para poder ter esse delta log da resistividade, uma vez de posse desse delta log de resistividade, eu vou calcular o nível de matéria orgânica, esse nível de matéria orgânica, vejam, eu utilizo o COT, eu utilizo o delta R, calculado esse tipo de matéria, esse nível de matéria orgânica, eu aplico ele nessas duas equações de índice de hidrogênio, com isso, pessoal, eu tenho o meu índice de hidrogênio, aquele obtido lá na pirólise, eu posso ter ele como se fosse um perfil constante em todo o meu poço, ou pelo menos nos intervalos aqueles que eu julguei que se tornaram, que foram mais atrativos. O que que eu ganho com isso? Eu ganho tempo, pessoal, eu ganho tempo na indústria do petróleo entre eu dizer que eu tenho uma rocha, esse determinado intervalo é gerador, ou tem chances, tem potenciais para ser gerador. Isso vai fazer com que o pessoal da interpretação comece a procurar alvos a partir daquele intervalo ali determinado. Com isso, a gente ganha tempo, com isso, eu posso dar locações, defender locações mais rapidamente a um custo menor. Bom, vocês poderiam me perguntar, Marcos, mas isso funciona? Não é sempre? Palavra difícil essa, né? Sempre. Eu diria para vocês que não. não, não funciona sempre. Mas o petrofísico está ali para isso, para pegar as amostras, os perfis, perdão, girar essas curvas e avaliar. Tudo isso muito antes, vejam bem, pessoal, nós estamos falando de uma perfuração. Perfurou, perfilou. As amostras de calha, as amostras que saíram do poço, nem chegaram nos laboratórios ainda, estão lá na sonda. E eu já tenho condições no escritório, a partir dos perfis, de já ir fazendo essas análises e já dando um feedback para o pessoal exploracionista. A função do petrofísico, do geoquímico, é fornecer as informações para auxiliar os exploracionistas, o pessoal que dá alocação de poços, a aumentar as chances de sucesso numa prospecção, ou seja, na defesa da alocação. Isso é uma visão bastante geral, tá, pessoal? Eu falei bastante rápido, é um assunto que a gente poderia ficar aqui em tempo, eu dou uma disciplina na UERJ, sobre petrofísica de poço, para graduação e pós-graduação, então, quem tiver interesse, puder fazer, eu dou tudo uma vez por ano, mas, e já estamos fazendo alguma, eu estou à disposição de vocês esse meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer informação, por favor, fiquem à vontade. Vocês têm alguma pergunta? Oi, Marcos, obrigado, viu? Muito obrigado pela apresentação, ainda mais de um tema, que, como você falou, não é tão abordado nas universidades, muito obrigado. Vamos ver se o pessoal tem perguntas. Eu, particularmente, tenho algumas. Teve um momento que você estava falando sobre as características do óleo que você deseja identificar com base na cromatografia. Eu queria saber essas características, elas servem para indicar a geradora e para... E quais são essas características? Eu não entendi bem essa parte. Se você puder explicar novamente. Sim, olha lá, eu estou voltando aqui na... cromatografia. A cromatografia, eu posso fazer tanto a relação da geradora com o óleo, ou seja, eu conheço a geradora, eu faço análise e comparo com o óleo que eu achei. Ou, então, se eu achei um óleo, eu vejo as características desse óleo e procuro a minha geradora. Que características são essas? São esses picos aqui, esses elementos. Se é uma rocha, se é uma... São depósitos continentais, marinhos, ou de um pertencente a um sistema carbonático, esse perfil aqui é diferente. Os elementos que eu vou enxergar aqui são diferentes. esses caras aqui, o prestano e o fitano, a altura deles, se o prestano é maior que o fitano, se o fitano é maior que o prestano, eles indicam condições ambientais, não somente eles. Eu tenho que pegar o prestano e o fitano, eu tenho que pegar essa relação de TSTM, não é? A presença desses gamaceranos, esses SRs aqui, alfabeta, 32, 32, Então, quem é que predomina? Predomina esses elementos aqui da cauda, predomina esses elementos aqui do início, isso vai me dar uma indicação de uma bacia marinha, de uma bacia mais continentalizada, entendeu? e vai refletir na minha, no resultado do meu óleo. Então, um óleo, por exemplo, um óleo gerado numa, num intervalo deposicional hipersalino, ele tem que ter o gamacerano, ou seja, se eu identifico ele, eu sei, eu vou atrás na minha bacia, onde é que eu tenho intervalos hipersalinos, certos? Certo? Isso, eu consigo amarrar a rocha, a geradora ao óleo encontrado, ou, que eu vá encontrar num futuro, não é? Eu já sei, olha, o óleo com essa característica, não, esse óleo aqui é marinho, bom, se é marinho, ele não foi, ele não pertence ao Irati, por exemplo, no Paraná, se eu não tivesse gamacerano nessa amostra aqui, eu sei, esse óleo é marinho, bom, quem é a geradora que é marinho? É o ponta grossa, alguns intervalos, não é? Quando a gente fala que é o ponta grossa, é bem generalizado, é alguns intervalos do ponta grossa, então, eu já sei, bom, esse óleo veio lá de baixo, aí eu vou procurar na sísmica como é que aquele óleo chegou lá, porque eu descobrindo o caminho, eu posso encontrar outros reservatórios com aquela característica, entenderam? Então, essa é a marção, e aí, para mim, claro, isso aqui é uma visão geral de todo mundo, que é a cromatografia de íon total, aí eu vou para o detalhe, eu venho para cá, de cada uma, depois eu poderia analisar também o íon 85, por exemplo, é importante, porque aqui foi só uma palestra, foi só mostrar, eu analiso o íon 85 também, e o 270, então, vai depender das observações que a gente quer, a gente vai com mais detalhe em cada um desses zooms que a gente chama, aumenta o espectro, e para identificar, vejam, que aqui é o alcanos, terpanos e esteranos, já aqui eu vou para tricíclicos, pentacíclicos, entendeu? Então, eu consigo, aqui eu não consigo ver eles nesse detalhe, entendeu? Então, eu vou para cá para justamente tentar identificar esses elementos, essa relação SR é importante, quem é que está predominando? E isso vai fazer com que eu tenha essa amarração entre a geradora e o óleo encontrado. Entendi, obrigado, viu? Uma outra questão, já na parte dos perfis elétricos no final da sua palestra, tanto a de densidade quanto a de raios gama, você consegue esses dados de maneira simultânea ou são duas análises diferentes? quando a gente faz um poço, a gente pode perfilar ele de duas maneiras, a gente pode perfilar ele durante a perfuração, ou pode perfilar ou pode perfurar, depois de perfurar a gente faz a perfilagem. Então, quando se perfila durante a perfuração, essas duas informações aqui, a densidade e o gama é obtido juntos. Normalmente é gama resistividade e densidade neutrão. Esse é quase o básico, o default. Nem sempre a densidade, dependendo da situação, porque as densidades têm fonte radioativa e tal, mas vamos considerar como sendo um básico, gama resistividade e densidade neutrão. Na perfilagem, você não desce, é difícil descer essas três, essas quatro ferramentas numa tacada só. Normalmente, desce gama resistividade, cáliper, e depois, numa outra corrida, ou seja, eu perfilo uma vez, tiro, obtenho os dados, tiro aquelas ferramentas e vou perfilar de novo. Aí eu perfilo gama densidade, eu repito o gama, o gama sempre entra no poço, gama densidade acústico, por exemplo, vai descer a ferramenta acústica, então desço lá, gama resistividade, gama densidade neutrão e acústico, desce, faz, perfila e entrega para o geólogo, para a operadora. E a partir daí, as amostras, as amostras, elas estão lá no poço ainda, entendeu? Vai demorar um mês para chegar na tua empresa, aí a tua empresa vai ter que mandar para o laboratório que vai entrar na fila de espera, enquanto isso, eu já posso ter esses resultados aqui parciais. Entendi. Certinho, então. Obrigado. Está certo. Acho que não. Então, queria agradecer novamente a você, Marcos, pela palestra. Foi uma palestra muito boa, igual eu falei, é um tema que não é tão abordado, eu mesmo não conhecia praticamente nada sobre, foi muito legal ter esse primeiro contato e é sua disponibilidade, né, de tempo também. Muito obrigado, realmente. Já passamos das perguntas, então agora eu vou informar vocês sobre a próxima palestra. Ela vai acontecer dentro de uns 40 minutos, ela vai ser ministrada pelo Roberto Pérez Xavier e o título da palestra é Sistemas Minerais, Modelos de Depósito ou Processamentos Mineralizantes na Exploração Mineral. Eu queria agradecer novamente às empresas, na cota diamante, nós temos Anglo Gold Achante, na cota ouro, MicroMine, BNA Mine Solution e Amarelo Gold, e na cota prata, SBG, MG, Mineralize e Anglo América. essa palestra, ela vai ficar aqui disponível no YouTube, como o Marco já falou, o e-mail dele está aí, caso vocês tenham alguma dúvida, pode enviar, certo? E-mail, sem problemas? Pode sim, pode enviar, pode enviar, não tem problema. Certo, então, qualquer coisa também, vocês enviam o e-mail para o e-mail da Semana da Geologia e relembrando a lojinha, para vocês comprarem algum produto que vocês desejam. Está bem legal, os preços estão muito bons e é isso, gente. Obrigado, agradecer de novo ao Marco pela palestra e é isso. Tá bom, obrigado e até logo. Até logo. Obrigado.